Você fez as pazes com o Zezé. Fiz. Tinha brigado com ele, fez as pazes. Estávamos brigados, o Zezé e eu fizemos as pazes. E eu vou te falar que tirou um peso de mim aquilo, porque eu gostava do Zezé. Eu não queria estar brigada com ele. Ele ficou chateado, ele achou umas coisas que não eram, e aí depois ele acabou me xingando, e ficamos brigados. O que passou, passou. Coloquei uma pedra em cima disso. Agora estamos muito bem. Foi no show dele. Eu adoro. Eu acho ele muito legal. Ele é ótimo. É muito legal, acho ele verdadeiro. Mas agora, quando tiver alguma outra fofoca dele, você vai pensar duas vezes em baixo? Não, esses dias tinha até uma. Eu comentei até no programa, aqui no Balão Geral, na Hora da Venenosa, um negócio de um celular que já dava para a namorada. Aí eu perguntei para ele, ele me contou direito como tinha sido a história. E é isso, eu não posso deixar de dar notícia. Não tem como deixar de dar notícia. Ainda mais que uma notícia que está todo mundo comentando, só eu não vou falar. Não dá, né? Você falou que brigou com essa cantora, a Poliana já brigou com alguém? Nunca briguei com ninguém. Eu estou falando que eu sou boazinha, vocês não acreditam? Você está muito boazinha. Eu sou muito boazinha. Não, peraí. Solta a cobra para ela, meu amor. Cadê a cobra? Solta a cobra. Ela não trouxe a cobra, não. Eu adoro. Eu sou boazinha. Esse é meu dó. Não vai me roubar esse slogan, não. Eu que falo. Qual que você fala? Solta a cobra. Eu falo o mundinho pantanoso dos famosos. Essa eu gosto. Também solta a cobra, que a cobra é linda. Bom, eu quero. Ei, solta a cobra. Eu quero. Ah, joguei, meu amor. Camota, camota. Joguei, meu amor. Não vai me roubar isso, não. Fui me entregar. É. Não vai me roubar isso lá, não. Eu vou lá em Minas Gerais, hein. Não, pode ficar com ela. Inventa a sua, Poliana. Eu não quero. Vai lá uma boa para você soltar. A Poliana está tomando porrada. Eu não fiz nada. Solta o queijo. Solta o queijinho. Eu não fiz nada. Solta o queijo. E pazes com o Luan Santana, rola? Se ele quiser fazer, eu faço. Com o Luan? Faço. Não tenho problema nenhum com o Luan. Ele é... Ele que tem com você, claro. Ele que tem comigo, obviamente, né? Mas assim, por causa de uma nota aí que ele não gostou e tinha foto lá. Ele ficou chateado, achando que eu estava ensinando uma coisa e não era. E aí ele ficou bravo comigo. Mas se ele quiser fazer as pazes, eu faço numa boa. Você é muito boazinha, cara. Eu sou um doce de pessoa. Você não imagina como eu sou mega. Eu estou impressionado aqui. E eu acho muito curioso. Eu assisti algumas vezes os programas de vocês, até para entrevista. E eu vi você fazendo uma maravilhosa que era o seguinte. Ela assim, a Adele, cantora Adele, fazendo fofó com a Adele. E ela rende. Ela rende. Cancelou o show dela. Ela rende. Alegando estar doente. Gente, todo mundo sabe que a artista faz isso. Vamos ver o vídeo dela. Aí corta para a Adele, toda arrebentada, acabada, o nariz escorrendo ranho aqui. Ela toda vermelha. So sorry. Eu não consigo fazer o show hoje. Aí volta o Fabiola. É, tem besta que acredita. Mas peraí, gente. Você. Ó. Peraí. Que interpretação da pessoa. Que maldade. Os sintomas da ressaca são muito parecidos com o da gripe, né? Ai, que maldade. Que maldade.